Pode um homem também querer ser Deus e criar a própria vida em um ser artificialmente construído? Esse é o tema de hoje do Monstruário. Boa tarde, eu sou Lúcio Agra e esse é o Monstruário, a playlist do canal de Artes ao Vivo, que tem o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata. E o canal Artes ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que conta com a parceria da WebTV do Secult. No Monstruário, a gente conversa sobre os fantasmas reais e reais, o fascínio que na cultura das mídias e na cultura em geral existe em torno do Monstruoso. E na live de hoje, a gente vai falar sobre o mito essencial que, embora elaborado no século XIX, entrou pelo XX e até hoje nos assombra. Bom, pensando nas várias formas pelas quais eu poderia começar essa conversa com vocês aqui, que é uma conversa que terá que ser curta pela duração do tempo do programa, mas que tem muito assunto para ser tratado, então eu vou tentar ser sintético, coisa que eu normalmente não consigo fazer. Bom, a primeira coisa que eu vou tentar apresentar para vocês é algo que eu tenho que demonstra a minha relação afetiva com essa questão especificamente desse monstro, porque eu tenho aqui comigo uma caixa que saiu há anos atrás com os DVDs dos filmes clássicos, a Classic Monster Collection da Universal. Poucas edições saíram nesse formato tão bacaninha. E dentro do caixão você tem aqui o Drácula, a Múmia, o Frankenstein, alguns filmes do mesmo diretor, que é o James Whale, e em específico no caso do Frankenstein. A gente tem, deixa eu puxar ele aqui para vocês verem, a gente tem o DVD, e o que me poupa de mostrar imagem, o DVD do Frankenstein, com o Clive Barker, e o Colin Clive, perdão, e a noiva de Frankenstein, deixa eu tirar um pouquinho do reflexo, a noiva de Frankenstein, que é com a Elsa Lanchester, ambos dirigidos pelo James Whale. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, mas deixa eu devolver o Frankenstein ao seu esquife, e começar falando de uma coisa que eu topei, preparando essa live de hoje, eu topei com uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, então já vou compartilhar a tela novamente. Dessa vez eu quero ver se eu compartilho com... Será que não? Será que eu não consigo compartilhar isto aqui? É, consigo compartilhar isso aqui. Deixa eu ver. Só que não exatamente essa, mas a outra. Para desmoralizar um pouco o que eu estou falando, estou passando o carro tocando um pagode, que é para poder escangalhar um pouquinho com a minha brincadeira aqui, mas não escangalha completamente. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês essa tela aqui, e o que vocês estão vendo aí é uma publicação que vocês podem conseguir na internet. Essa publicação é a publicação de um livro, é um livro publicado na Argentina, que eu já tenho a impressão de ter visto pelo menos uma vez. E esse livro aqui, chama-se El Monstro de Frankenstein, revela um pouco do encanto que essas coisas despertam aqui no mundo latino-americano, que é um mundo curiosamente bastante motivado. Vocês estão vendo que é uma publicação de 2018, por isso provavelmente que eu não conhecia, mas tinha tido a impressão de já ter visto. E aí, nessa publicação tem um índice, e nesse índice tem a apresentação do livro, que é com um textinho pequeno do Alberto Manguel, chamado El Monstro de Frankenstein. E aí eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês, vou remover aqui, e vou dar uma palavrinha rápida com vocês sobre o que diz Alberto Manguel, que escreveu sobre isso, e inclusive publicou livros sobre isso. Ele diz o seguinte, Quer a tradição pitagórica que cada criatura tenha hoje, ou no futuro, algo de toda outra criatura. Ao largo do tempo, cada homem será Sócrates, será Napoleão, será um anônimo rosto entrevisto em um banal centro de refugiados. Nada encarna melhor esse antigo ideal grego que a criatura nascida uma triste noite de novembro de fins do século XVIII, na cidade de Ingolstadt, na Alemanha. Não tem nome, nasce já adulto, composto de uma variedade de membros e órgãos de origem diversa, eleitos por suas atléticas proporções e sua beleza clássica, na sala de dissecação da universidade e também nos sótãos da morgue. O resultado, como seu criador confessa, não é o esperado conjunto de pedaços humanos, uma vez alentado de vida, não tem a perfeição de cada uma das partes. Sua pele amarela, aí abrem-se aspas, sua pele amarela apenas cobria a armação de músculos e artérias subjacentes, seu pelo era laço de um negro brilhante, sua dentadura possuía a brancura das pérolas, o seu pelo aqui, desculpe, seu cabelo era de um negro brilhante, não é o pelo. A sua, a brancura, eu até estou traduzindo ao mesmo tempo, sua dentadura possuía a brancura das pérolas, mas estas exuberantes qualidades só exacerbavam um horrível contraste com os aquosos olhos, cuja distinta cor era quase idêntica aos brancos focos, buracos em que haviam sido injetados e com a teis machetada e os restos, e os retos lábios negros. Mais de um século depois de que Mary Shelley dá ao monstro esses traços terríveis, Hollywood os censurou ou o exacerbou, graças à inventiva mão do maquiador Charlie Pierce. Aqui, o Alberto Mungel comete um pequenininho erro. Em vez de Charlie Pierce, o nome dele, na verdade, é Jack Pierce. Eu acho que o Mungel foi traído aqui por uma outra memória de um outro peço que não se escreve assim. Trabalhando sobre o rosto já enorme de Boris Karloff, rosto tão grande que, ao dizer de Chesterton, se tivesse sido sequer infimamente maior, teria sido impossível. Eu quis destacar essa passagem do Mungel aqui para vocês porque é realmente muito boa a descrição que ele faz dessa situação que é a situação do monstro Frankenstein, tal como ele é descrito no livro. Aqui eu tenho uma edição das milhares de edições, tal como ele é escrito no livro da Mary Shelley. Essa é uma edição da Folha de São Paulo e das edições de ouro, tradução de Everton Ralf. Nem sei se é uma boa tradução, mas, enfim, no livro de Mary Shelley, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, porque não é o Frankenstein, a gente vai falar disso também, o monstro de Frankenstein é apresentado como uma criatura, até certo ponto, bela, mas que padece de uma condição que a infelicita, que é a condição de morto-vivo. Os lábios são negros, não porque fossem pintados de negro, como seria um gótico hoje que pintaria seus lábios de negro, mas porque era uma criatura morta que foi trazida à vida novamente. Então, há, evidentemente, uma quantidade enorme de metáforas que podem ser relacionadas a isso, desde a questão da ciência. O livro da Mary Shelley, de 1818, portanto, é do momento em que há uma forte presença, não só da Revolução Industrial, mas de toda uma discussão em torno da ciência e da tecnologia, como também sobre os malefícios e os horrores da ciência. E ele vai gerar uma série de outros subprodutos ao longo do século XIX, dos quais um seria justamente O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stephenson, que também acabaria escrevendo um outro livro chamado Robinson Crusoe, que é uma espécie de... Não, o Robinson Crusoe não é do... Já estou fazendo uma grande salada aqui, porque o Robinson Crusoe é do Daniel Diffel, que eu não sei se é parente do outro lá. Mas o Robert Louis Stephenson foi quem escreveu O Médico e o Monstro. É uma história que também padece dessa mesma, ou que tem essa mesma discussão em torno da relação entre a ciência, o horror, as situações que a ciência coloca, o ser humano, situações essas que hoje reverberam, para a gente entender por que eu estou falando disso também, reverberam na situação que a gente está vivendo agora. Muita denegação da ciência que está acontecendo agora tem muito que ver com esses pavores que são ancestrais na humanidade, como nós veremos, e que tem que ver com o Frankenstein. Uma última coisa que eu queria falar a propósito disso é que o livro de Mary Shelley foi escrito numa época do auge do romantismo. Aliás, Mary Shelley deve esse nome. Ela era, na verdade, a filha da Mary Stuncraft, que foi uma grande feminista, que, entretanto, veio a perecer, a morrer justamente de parto, se não me engano, não da Mary, mas de uma ou outra irmã, ela cresceu já órfã, e do senhor Godwin, que era um editor, tanto a Mary cresceu num ambiente que era um ambiente familiar de discussão teórica, de discussão literária, enfim. E, portanto, ela pertence a um contexto que é o contexto da eclosão do romantismo alemão, do romantismo de modo geral e descendente do romantismo alemão. Esse que é o romantismo que se inicia ainda nos albores da Revolução Industrial, no século XVIII, na Alemanha, com Hoffman, com Novales, com vários desses poetas, e que migra e se espalha por toda a Europa, principalmente na Inglaterra, e aí vai reverberar principalmente na obra de autores como o assim chamado Lord Biden, e num outro nome muito importante do romantismo, que é justamente o Percy B. Shelley, de quem, e que era o editor, tinha por editor, enfim, tinha contatos com o senhor Godwin, e é por intermédio dessa situação que ele acaba conhecendo a jovenzinha, bem jovem, Mary Shelley, e acabam se enamorando, e ela acaba fugindo, embora o Percy B. Shelley não tivesse revelado a ela, alguns dizem que sim, que ele já estava casado com outra pessoa, mas que não era uma pessoa do meio artístico, e quando ele vê a jovenzinha interessada em literatura, em poesia, escrevendo coisas, os dois se apaixonam perdidamente, e aí então vão viver juntos. E eles acabam indo se abrigar como amantes na casa do Lord Biden, justamente. E aí se dá, para encurtar a história, se dá a famosa história deles irem, viajarem para ele, Percy B. Shelley, Lord Biden, Mary Shelley e tal, todos se enjoam um pouco de Londres e vão então para a tal da Vila Dorati, na Suíça, as margens de um lago, e é ali que teria nascido a história do Frankenstein, a partir também, supostamente, segundo consta, mas a controvérsia sobre isso teria nascido de uma aposta entre alguns dos participantes, o senhor Polidori, que era um médico, e isso, provavelmente, esse médico estava com antes também, não só por ser amigo de Lord Biden, mas porque também havia outras circunstâncias. A irmã de Mary acaba também se juntando ao grupo, e ela acaba se apaixonando perdidamente pelo Lord Biden, e isso há de lhe custar a vida. Tem todo esse ambiente de relação entre amor e morte, e de desgarramento de uma vida de juventude, de aventuras e tal, que é característico do romantismo, e que nos legou justamente essa visão da juventude, que é, de certa forma, a visão da qual a gente ainda é tributário até hoje na cultura pop e tudo mais. Além de tudo que a gente herdou do romantismo, a gente trafega na música pop ainda, agora isso está mudando, mas a gente ainda trafega muito dentro do esquema musical construído pelos compositores românticos, a gente trafega dentro de uma narrativa, nas novelas e nas séries e tudo, que ainda é uma narrativa e muitas vezes inspirada na narrativa romântica, e assim por diante. E o romantismo naturalmente reverberou em todos os lugares do mundo. Se alguém quiser ter uma ideia, mais ou menos, dessa atmosfera, que cerca também o livro da Mary Shelley, pode consultar também um autor brasileiro que não é tão conhecido por essa obra como pelos seus poemas que estão reunidos num livro chamado Lira dos Vinte Anos. É um autor mais ou menos da mesma época que Álvaro de Azevedo, que acaba vindo a falecer com 20 anos. E Álvaro de Azevedo morre em 1953 e em 1955, 1853, em 1855, uma ficção gótica que ele escreveu chamada Noite na Taverna, acaba sendo publicada. Noite na Taverna, segundo dizem alguns, seria inspirada nas Noites Lúgubres de José Cadalso, que é um autor espanhol. Mas isso não é absolutamente verdadeiro, porque também há uma inspiração muito clara da própria atmosfera do romantismo, principalmente do romantismo inglês. O livro começa com uma epígrafe que é retirada da quinta essência da formulação medieval reconhecida pelo romantismo. Como todo mundo sabe, estudei-se na escola, o romantismo recupera uma série de formas que vêm da Idade Média, inclusive a própria estrutura do romance, que tem a ver com romance medieval, romance burguês, romântico. E, portanto, aqui a epígrafe principal é uma epígrafe tirada justamente da cena em que Hamlet segura a caveira de Iorick, no ato 1 do Hamlet, de Shakespeare. E ele se pergunta onde estavam os olhos que estavam ali, que tinham aquela fantasia. Quer dizer, uma discussão sobre o passado, sobre o passado perdido, sobre as ilusões perdidas do passado, que é o tema geral do Noite na Taverna. E aí, para apresentar as histórias, que é uma sequência de histórias, o Rovius de Azevedo usa um recurso que vai ser usado muito cinematograficamente, que é justamente apresentar o ambiente onde essas histórias são contadas. E isso corresponde ao primeiro capítulo do Noite na Taverna, que se chama justamente Uma Noite do Século, em que personagens todos com nomes alemães, Johann, o outro é Claudius Hermann, todos eles, São Fieri, alguns com nomes italianos, mas a maioria com nomes alemães, quer dizer, aludindo, portanto, ao romantismo alemão, ele apresenta os personagens que vão, por sua vez, contar as suas histórias nessa narrativa. Então, os capítulos subsequentes a esse Uma Noite do Século serão os capítulos dedicados ao São Fieri, ao Bertram, como é o nome do outro, Claudius Hermann, o Gennaro, e as histórias se passam justamente nessas ambiências que poderiam ser próximas da Vila Doraste, da Suíça, das geleiras, dos cemitérios góticos, medievais e tudo mais, que é o que caracteriza esse tipo de imaginário, de coleção de imagens que cerca, portanto, o romance Frankenstein da Mary Shelley. Eu tenho aqui uma... Como eu sou muito fã de Frankenstein, um dia viajando nos Estados Unidos eu consegui achar um número especial da revista Life dedicado ao Frankenstein, que comemorava na ocasião, em 2018, os 200 anos da figura do monstro, que naturalmente aqui aparece o tempo todo de acordo com a configuração que ele obteve historicamente com a caracterização de Boris Karloff, que deve 50% disso, não só a genialidade da composição do personagem que Boris Karloff fez, mas também a direção do James Way e a maquiagem do Jack Pease. Tudo isso é colocado aqui. E aí, logo no início, aparece a origem, aparece aqui a nossa cara Mary, o Stonecraft Shelley, que com 19 anos de idade se apaixona pelo Percy B. Shelley e aí é dessa história que surge e eles vão para tal da Vila Dorat, a beira do lago, na Suíça, e aí é dessa história que surge o Frankenstein. Bom, algumas pessoas já devem estar dizendo assim, ah, mas isso aí virou filme, de fato, mais recentemente isso virou, se não me engano, até em 2018 mesmo, o filme Mary Shelley, justamente, que conta essa história toda. Mas antes o cinema já havia contado isso quando o James Way seguindo o sucesso que teve essa produção na Universal, que era uma produção de baixo custo e que tinha se seguido ao enorme sucesso que tinha tido o filme Drácula, o que fez com que a Universal pensasse, então, em partir para uma segunda aventura no mundo do terror e aí eles fazem com um orçamento baixíssimo o nosso amigo Frankenstein. E isso faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, o filme se paga várias vezes fazendo eu peguei a revista justamente não para me gabar de ter a revista, mas justamente para mostrar para você porque as fotos são muito boas. Jack Pierce fazendo a caracterização que durava horas do Boris Karloff, aqui o Boris Karloff sendo dirigido pelo James Way e aí essa montagem que incluía coisas que vinham do cinema expressionista alemão como o próprio laboratório do Frankenstein e com, aliás, a nossa vinheta é retirada de um trecho e eu estou pagando um preço por isso, porque tive uma advertência de direitos naturais, a nossa vinheta do monstruário aqui é justamente uma citação dessa incrível passagem que esse incrível ator que tinha muitos problemas, parece que era alcoólatra e tudo, mas ele deixou impressa na história essa imagem do delírio do doutor Frankenstein quando descobre que ele conseguiu mesmo criar a vida e aí ele faz e será convidado de novo para fazer a sequência disso, ele faz o Frankenstein e depois ele vai ser convidado para fazer A Noiva de Frankenstein, que eu já mostrei para vocês no início do programa. E A Noiva de Frankenstein, o filme A Noiva de Frankenstein é um filme que aí, então, é aquela história, o primeiro filme ele tinha um orçamento muito precário, teve que fazer as coisas meio improvisadamente, o segundo filme aí o estúdio disse assim, agora vamos dar o dinheiro para você fazer e o James Owen era um sujeito sofisticado, leitor dos poetas românticos e tudo mais e ele falou, bom, eu agora vou fazer aquilo que eu quero fazer realmente e aí ele acaba fazendo um filme que começa já com uma citação erudita, ele monta uma cena inicial, vocês acham essa cena aqui no YouTube mesmo, não preciso mostrar aqui, ele monta uma cena inicial em que aparece justamente a Mary Shelley, o Percy Bysshe Shelley e o Lord Byron, com toda a sua pomposidade, que lembra um pouco a pomposidade do filme Mary Shelley, mas as figuras naturalmente é mais engraçado porque a gente está vendo um filme de 1930 e poucos, e aí a gente descobre uma coisa que leva um tempo para ser descoberta e que eu acho que é uma das coisas geniais desse filme A Noiva de Frankenstein, que é o fato de que a atriz que faz a Mary Shelley, Elza Lanchard, vai ser na história que ela está contando, porque ela aí começa, o Lord Byron pede para uma noite de tempestade, uma noite perfeita para contar uma história, e ela diz assim, eu estou escrevendo uma história mesmo, então conta para a gente, e ela começa a contar a história da Noiva de Frankenstein, ela não conta a história de Frankenstein, mas ela conta a história da Noiva de Frankenstein, que na verdade vem a ser um desdobramento que está no próprio romance da Mary Shelley, em determinado momento o cientista Dr. Frankenstein, que no filme vira de Victor Frankenstein, passa a ser Harry Frankenstein para ficar mais fácil que os americanos, mas o Dr. Frankenstein então resolve, no livro da Mary Shelley, resolve dar uma companheira a Frankenstein como o último recurso diante das coisas que dão errado na experiência dele, então aí o James vai aproveitar essa parte do romance que não tinha sido aproveitado anteriormente e vai fazer então uma sequência, vai começar o longo capítulo das sequências cinematográficas do cinema de terror, e vai fazer A Noiva de Frankenstein e aí a gente descobre quando vê a noiva finalmente que ela é feita também pela mesma atriz Elza Lanchester, quer dizer, Elza Lanchester faz a Mary Shelley e faz também A Noiva de Frankenstein e constrói essa imagem que vai ficar na história, que é essa imagem da mulher com o cabelo eriçado por causa do choque elétrico. a cena do filme se passa aqui, tem um fotograma da cena do filme, uma foto da cena do filme do início da Noiva de Frankenstein. Bom, com isso a carreira do Frankenstein deslanchou completamente, de consta aqui inclusive que ele esperou, o James Swayze esperou meses porque ele queria fazer uma cena com esse ator inglês que era um ator que ele considerava muito bom. No filme ele faz um violinista cego que abriga o Frankenstein, o monstro do Frankenstein quando ele foge, porque o encontro dele com a sua noiva não é lá muito essas coisas. Ela se choca com ele, ele com ela e aí é uma oportunidade para alguns autores, inclusive o Luiz Nazário é um deles, falarem da misoginia do doutor Frankenstein. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais adiante. Bom, o monstro não morre mais a partir daí. Com o passar dos anos a Universal cria o que eles chamam a franquia dos monstros da Universal. Tanto é que por isso que tem a caixa aqui. Aí começa a ter Frankenstein contra Lobisomem, Frankenstein contra Drácula. Você sabe que o negócio está degenerando mesmo quando começa a ter Drácula, Frankenstein e Lobisomem e todo mundo junto. E é isso que acaba acontecendo e o último capítulo, triste capítulo, final dessa história do Frankenstein é que o monstro de Frankenstein foi ofertado em primeiro lugar a Bela Lugosi, o ator húngaro que popularizou maravilhosamente o personagem Drácula nos monstros da Universal. Bela Lugosi era um cara que não não era bom era um grande ator mas não era bom de inglês. Ele ainda falava inglês com sotaque carregadíssimo. Bela Lugosi eu gosto de citar aqui porque Bela Lugosi é que é o tema para quem não sabe daquela banda dos anos 80 chamada Bauhaus tem uma música chamada Bela Lugosi Is That que é justamente sobre este cidadão que é o Bela Lugosi que entretanto recusou quando depois de fazer sucesso com Drácula recusou o papel do Frankenstein disse assim não, o Drácula é um sujeito elegante e tal o Frankenstein é um cara todo deformado isso vai prejudicar minha carreira eu não vou aceitar e aí pegaram um ator que estava procurando de qualquer maneira algum lugar olha ele aqui o Boris Karloff para entrar na história e Boris Karloff pegou o papel e fez o sucesso que fez e aí no passar dos anos Bela Lugosi como todo mundo na Hollywood de lá até hoje começou a enfrentar problemas decorrentes da fama o principal deles era problemas com drogas e foi ficando cada vez mais necessitada a vida cada vez mais tumultuada e aí num desses momentos precisando de grana e tal ele aceitou um papel nesses últimos filmes de Frankenstein da Universal nos últimos filmes da franquia da Universal ele já vinha fazendo papéis secundários até todo tipo de papel e aceitou e fez muito bem um dos últimos Frankenstein até que a torneira fechou de vez quando e eu acho que ele trabalha nesse filme também ele vai a Universal resolve tentar uma última cartada e pega uma dupla de humoristas da época que tinha sido tinha pego sucesso de uma outra dupla anterior que era Gordo e Magro que acabaram o Stan Lowry e Oliver Hard dois comediantes ingleses que acabaram nessa época já não faziam mais sucesso mas aí emergiu uma dupla americana que era o Abbott e o Costello e aí resolveram fazer um filme de Abbott e Costello com o Frankenstein e o Bison e tudo mais e esse foi o Apagar das Luzes a partir daí o Bela Lugosi e outros atores também do cinema clássico de Monstros tiveram amargar uma decadência muito grande e aí é nessa época que você vê por exemplo já nos anos 70 um filme sobre a vida retirada que o James Whale passou a viver então um filme chamado Deuses e Monstros que é um filme justamente sobre o encontro de um repórter com o James Whale já velho e portanto já fora de ação dentro do ambiente cinematográfico hollywoodiano um filme sobre essa decadência do mundo do glamour hollywoodiano e tem um outro filme sobre isso também que alguns devem lembrar aqui que é o Plano 9 do Espaço Sideral considerado o pior filme do mundo do Ed Wood que era um cineasta de quinta categoria que consegue milagrosamente consegue convencer e o filme é muito generoso em relação a isso e não dá a mínima ideia de que o Bela Lugosi estaria fazendo apenas para arrumar um dinheiro para comprar drogas consegue convencer um Bela Lugosi já muito ao quebrado a fazer atuar no filme do Ed Wood consegue fazer com que ele atue no filme e aí acontece então o filme Plano 9 do Espaço Sideral que tem como um dos atores principais justamente o Bela Lugosi é o último filme que ele morre inclusive antes do filme terminar e o Ed Wood é obrigado a substituí-lo aliás ele é feito fabulosamente por um ator acho que é Charles Mulder mas eu não tenho certeza o nome do ator que já faleceu também um fabuloso ator que faz o Bela Lugosi no filme que conta a história do filme do Tim Burton que conta a história do Ed Wood que é com aquele aquele outro ator bem famoso que fez os Piratas do Caribe que eu não vou lembrar agora o nome porque deu branco mas enfim se alguém lembrar pode botar aqui no no chat né o pessoal que está assistindo é bom porque assim eu sei porque aqui fazendo esse chat fazendo essa transmissão aqui pelo streamer já disse isso outras vezes eu não consigo ver o chat do Facebook quer dizer eu não consigo postar no chat do Facebook eu só consigo ver então se alguém lembrar do nome ou souber o nome desse ator que eu estou falando é um nome óbvio mas eu esqueci agora eu só lembrei do Tim Burton né o Tim Burton adora trabalhar com ele e o Tim Burton fez esse filme já agora nos anos 90 ou ano zero sei lá é um filme é é chamado Ed Wood a série The Monsters André Valias também é citada aqui quer dizer a sequência então depois eu ia falar disso em seguida a sequência depois que a própria revista conta que aí a coisa dos filmes de monstros migra para a televisão e aí vem a série The Monsters que eu assisti quando era criança provavelmente Johnny Depp obrigado a série eu assisti quando era criança é uma é uma das duas séries eu estou procurando aqui justamente a página onde isso aparece é uma das duas séries de televisão que é que justamente dão continuidade ao sucesso né do 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 Frankenstein as duas séries são é essa aqui que é The Monsters que ficou um pouco esquecida durante muitos anos porque todo mundo só lembrava desta outra série aqui que é opa peraí que é a série da família Adams aí ó família Adams que tem muitas semelhanças com a série dos monstros aqui no Brasil chamou com o nome de Os Monstros passava com o nome de Os Monstros é essa aqui essa série Os Monstros é que é a série com a atriz Ivone De Carlo né e com o vovô né que era um era um Drácula né essa de cá que é da família Adams tem mais ou menos as minhas figuras mas nesse caso a figura do Frankenstein não é o pai para ter família né da família burguesa é classe média é o uma espécie de agregado um tio né e é aqui que tem a Vandinha né e todos os outros personagens que vocês aprenderam a conhecer mas mantém a mesma figura feminina né essa estrutura obviamente uma estrutura virou série de televisão tinha um carro né Valir tinha um carro eles tinham um carro que era tem esse esse vídeo tem essa abertura aí na na no YouTube eles tinham um carro que era um carro de funerária que era o carro deles né e a casa deles sempre chovia em cima etc a mesma coisa foi usada na o que eu ia dizer inclusive que foi usada também na série da família Adams nessa época foi muito comum essa gozação por conta justamente do baby boom da do crescimento da classe média americana no pós-guerra foi muito comum fazer séries com temas que giravam com personagens que giravam em torno da família nuclear americana então você tem os Jetsons você tem os Flintstones você tem os monstros você tem a família Adams você tem a feiticeira né e até mesmo o Ginny é um gênio só não é a família porque ela ainda vai casar com o Major Nelson aí o truque da história é ficar sempre postergando essa situação de que ela vai casar e constituir família com ele mas a ideia toda sempre gira em torno da família e só não gira em torno da família nessa série né porque justamente o Major Nelson é um astronauta e aí o interesse é fazer também a propaganda do projeto espacial americano mas mesmo quando faz a propaganda do projeto espacial americano por exemplo em perdidos no espaço volta a família toda com todos os membros da família bom voltemos para o Frankenstein monstro e aí a gente pode falar que uma das origens do Frankenstein que inclusive está mencionada aqui cinematograficamente no próprio na própria nessa própria revista muito interessante uma das não só as ilustrações que foram feitas para as primeiras edições do livro Frankenstein da Mary Shelley que dão conta dessa configuração que eu descrevi para vocês no início a partir do texto do Mungel que era uma figura até de porte atlético grandiosa e tudo e portanto não ainda uma figura monstruosa cuja monstruosidade vinha de um de uma certa do certo absurdo da figura mas aí depois a gente vê as adaptações para o cinema a menção a anterioridade do gabinete do doutor Caligari de fato as séries os filmes de terror de Hollywood vão se valer dos técnicos que vão ser importados da Europa justamente fugindo esses técnicos vêm principalmente da Alemanha mas de toda a Europa com uma expertise para filmar com sombras com jogos de luz e sombras que eles aprenderam no cinema expressionista alemão e seus derivados na Europa e que eles levam para os Estados Unidos então James Whale ele mesmo europeu é o inglês muita gente fugida da guerra muita gente fugida da perspectiva da guerra mesmo esse time europeu não fosse o fato inclusive isso está narrado aqui nos extras que acompanham os DVDs o próprio diretor nessa época da Universal era o Karl Lendl que era de proveniência alemã então todo o cinema alemão estava migrando para para os Estados Unidos e estava levando as coisas que tinha aprendido no cinema expressionista alemão então aqui por exemplo essa cena em que a Maria personagem principal do Metrópolis do Fritz Lang ela infunde vida ao robô o equipamento todo usado já tem uma já é um pré-laboratório do Dr. Frankenstein mas aqui está a figura que efetivamente serviu de base que é justamente o Golem mitologia judaica que tem uma longa história e que a gente só conhece a mais conhecida de todas é a história do Rabino Lohr de Praga que teria construído o o monstro do Golem a partir de barro como Deus construiu o ser humano e infundindo-lhe a vida através da inscrição de uma palavra secreta da Kabbalah na testa do monstro isso gerou uma quantidade enorme de histórias isso é uma lenda judaica muito antiga mas na época do Rabino Lohr era a época das perseguições aos judeus na antiga Boêmia que fazia parte do Império Austro-Húngaro e teria então o Rabino Lohr feito o Golem entre outras coisas para salvar para proteger os judeus das invasões dos pogromos das invasões que eram feitas ao gueto judaico essa narrativa é presente é onipresente na cidade de Praga na República Tcheca se você vai lá você ouve isso em todos os lugares você tem figurinha de Golem para tudo quanto é lado e isso gerou uma quantidade enorme de investigações obviamente porque uma lenda como essa que é do desafio a figura de Deus Deus criou o homem do barro então vai o homem o Rabino o sábio e quer repetir a obra de Deus então ele fica estudando até conseguir descobrir as palavras mágicas que podem permitir ele construir também uma figura humana como Deus fez isso gera muitas ideias e gerou inclusive um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais que publicou esse livro aqui Os Fazedores de Golem desse grupo esse grupo é liderado por um o livro é organizado pelo Luiz Nazário que é lá da UFG e o Lisley Nascimento mas é o Lisley Nascimento mesmo que se dedicou a essa pesquisa e aí faz todo o levantamento dessa história e o o Luiz Nazário comparece com um texto sobre a relação entre o Golem e o autônomo de Frankenstein texto esse que é uma espécie de versão amplificada daquilo que ele colocou nesse livro que eu já mostrei aqui outras vezes já citei da natureza dos monstros do próprio Luiz Nazário Luiz Nazário portanto é um dos nossos melhores pesquisadores sobre essa questão dos monstros na passagem em que ele fala sobre o Frankenstein ele na verdade dedica dois capítulos ao Frankenstein entendendo a importância que esse monstro tem na 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 história da 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 própria produção né de de monstros no cinema porque é o interesse principal do Luiz Nazário de um pesquisador de cinema ele aí então no capítulo chamado criadores de criaturas né que é um pouco como eu chamei a nossa live aqui de hoje no capítulo que se chama criadores de criaturas o que o Luiz Nazário faz é levantar essa história então fala do homúnculo do Paracelso fala do Golem dos cabalistas conta todas as histórias daquela coisa do Nazário que completíssima conta todas as histórias né conta a história do aprendiz de feiticeiro né aquela que nós conhecemos né através do filme fantasia da Disney né em que o o personagem lá vivido pelo Mickey aprendiz de feiticeiro faz o feitiço e faz as vassouras encherem o poço encherem o reservatório de água e aí ele depois dorme e as vassouras começam a perder o controle essa ideia da perda do controle é uma ideia essencial também vai ser uma ideia essencial também para o Frankenstein aí vem toda a história dos autômatos que vai render aqui depois de uma outra live da Monstruário em que eu vou falar sobre essa questão dos autômatos então futuramente aguardem mais um pouco a gente vai ter um programa aqui só sobre essa coisa dos monstros dos autômatos por isso que eu não vou falar deles aqui agora eu só vou mencionar uma passagem que ele fala aqui ele diz assim todo autômato é produto de experiências mágicas ou científicas e está sujeito a erros de cálculo é nessa falha que o sinistro se insinua eu já tinha usado essa frase inclusive na minha tese de doutorado monstruativismo porque essa ideia da falha onde o monstruoso se insinua o sinistro se insinua é uma fórmula mágica para todo cinema de terror para todas as histórias de terror é na falha que o sinistro se insinua você vai fazer a experiência você pensa que está no controle de todas as coisas mas aí tem uma pequena falha e é nessa falha que se insinua o sinistro isso vale para a mosca vale para o alien vale para todos os monstros que vocês puderem imaginar incluindo aí o Frankenstein que também nasce de uma falha e aí ele chega a criatura de Frankenstein e aí a criatura de Frankenstein tem várias histórias antes dela ele passa pelo romantismo e aí vai para um capítulo seguinte então em que ele começa esse capítulo que se chama muitos Frankensteins dizendo nasce em média um Frankenstein por ano de um espetáculo de diorama de 1826 foi a primeira versão feita para alguma coisa que não fosse livro da história de Mary Shelley que por sinal saiu no início sem o nome dela porque naquela época não se publicavam livros cuja autoria fosse feminina ela teve que lutar muitos anos para o nome dela ser reconhecido porque o próprio Percy B. Shelley que virou agente dela e levou o livro para a editora entregou para a editora sem dizer quem era o autor e isso com uma certa anuência dela porque era muito difícil mesmo se aceitar que uma mulher fosse autora isso levou um tempo então tem uma dimensão até feminista nessa questão o que não é à toa porque a mãe era feminista a Mary Wollstonecraft mas enfim em 1826 anos depois já da publicação da primeira publicação do Frankenstein ele virou até uma apresentação teatral até o projeto de uma Lola Monstra a ser filmada em 1976 o Lavancene do Cinema número 6061 a revista registrou até aquela data ou seja em 1976 150 títulos na filmografia da criatura hoje esse livro estava sendo escrito no final dos anos 90 esse número deve ter chegado a 170 são quase 200 quase um livro por ano dos 200 anos de idade da publicação do Frankenstein de 1818 até hoje quase 200 monstros do Frankenstein um para cada ano vocês vejam como isso cresceu e aí ele enumera a quantidade enorme de filmes que foram feitos a partir do Frankenstein a relação de filmes é muito divertida e a coisa segue a ponto dele chegar a um capítulo seguinte e fazer um capítulo sobre mulheres monstros para falar não só da noiva de Frankenstein mas de outras mulheres monstruosas e aí tem uma coisa muito interessante que ele faz que é um quadro comparativo entre o monstro tal como ele aparece nas duas ocasiões que são as duas ocasiões mais famosas de aparição do monstro do Frankenstein primeiro no livro da Mary Shelley e depois no filme do James Whale no livro da Mary Shelley o cientista é um introvertido e trabalha sozinho no filme do James Whale o cientista é um extrovertido e tem um ajudante corcunda o ajudante corcunda gerou uma outra coisa muito interessante que é a paródia do próprio do próprio Frankenstein eu estava deixando para agora para falar disso as sequências engraçadas e curiosas de Frankenstein que culminaram justamente com esse extraordinário e a grande homenagem toda a paródia é uma homenagem que é o jovem Frankenstein o filme do Mel Brooks o Mel Brooks prestou uma homenagem ao próprio James Whale ao próprio Frankenstein que ele assistiu criança no cinema então ele faz um filme afetivo que é uma comédia mas também é um filme afetivo tem cenas muito bonitas nessa revista da filmagem o filme entre outras coisas recuperou todos os próprios originais da filmagem de 1933 e reprocessou isso acrescentou outros elementos de tal modo que esse acervo pode ser porque esse acervo foi sendo esse acervo do laboratório do Frankenstein foi sendo canibalizado pelas sequências pelas várias sequências de filmes sobre Frankenstein até que já não restava mais quase nada hoje ao que parece eu não conheço ainda mas ao que parece na Universal Studios num café que é dedicado aos monstros clássicos da Universal acho que deveriam dedicar mais do que isso do que só um café mas é uma área de alimentação que tem lá que eles colocaram alguns desses que sobraram aqui tem uma cena linda do Gene Wilder com o momento em que ele leva o monstro numa prancha para receber a descarga elétrica e aqui do lado vocês tem o ajudante justamente que é o Igor que é o Marty Feldman o saudoso fabuloso ator Marty Feldman que faz portanto essa ponte e toda essa homenagem que o Mel Brooks faz faz a ponte para outras coisas que vão ser feitas depois inclusive o que considero a mais afetiva de todas que é o filme Frankenween do Tim Burton talvez uma das melhores tem esse outro aqui também o do Transilvania mas eu diria que o Frankenween é que a grande a grande e genial sacada do Tim Burton é um filme muito subestimado eu acho esse desenho porque coloca o Spark que quer dizer fagulha sem telha que é o cachorro do menino o menino com saudade do cachorro que morre tenta recuperá-lo através da mesma técnica do Dr. Frankenstein e ali tem também o ajudante essa figura do ajudante aparece em outros filmes e eu acho que é importante mencionar aqui o Rock Horror Show que mistura todos esses monstros clássicos também e tem também uma noiva de Frankenstein lá e tudo isso muito bem então o ajudante depois a criatura no livro da Shelley nasce diante apenas do criador e no filme do Will a criatura nasce na presença dos principais protagonistas na presença deles mesmo quer dizer todo mundo é convidado para a grande festa de nascimento do Frankenstein do monstro do Frankenstein no livro de Shelley o criador foge horrorizado de sua criatura e no filme do Will o criador vibra com a própria criação no livro de Shelley a criatura vive um período de liberdade natural cultivando seu espírito e no filme de Will a criatura é trancafiada numa masmorra e torturada pelo ajudante sádico da Corcum no livro de Shelley a criatura possui uma alma transbordante de amor e carinho é a rejeição social que faz dela um assassino e no filme de Will a criatura revela-se de imediato um criminoso dotado por acidente de um cérebro defeitoso nesse ponto inclusive é que o personagem no filme do James Will repete um dos clichês do cinema de terror que é a perseguição final uma vez acossado o monstro ele vai então se refugiar vai tentar fugir e foge para um lugar onde ele se escondia que é o moinho e aí a população da cidade vai atrás com tochas para perseguir e incender o moinho pois bem essa ideia da população com tochas para perseguir o monstro vem lá do gabinete do doutor Caligari em que num trecho final o próprio doutor Caligari uma vez desmascarado como sendo o mandante dos assassinatos todos que acontecem executados pelo sonâmbulo o doutor Caligari então vai ser perseguido por todos os habitantes da vila depois há uma atenção crescente no livro da Shelley na relação cientista e uma flagrante ambiguidade cientista noiva e uma flagrante ambiguidade na relação criador criatura o Luiz Nazário insiste muito nessa ideia de que há uma espécie de sugestão homoerótica na figura do criador e criatura no filme do James Wade não existe senão conflito numa e noutra relação cientista só pode casar com a noiva se matar a criatura ele carrega muito nessas tintas no caso do filme do James Wade inclusive fazendo isso como se fosse uma espécie acusação ele Luiz Nazário como uma espécie acusação de uma certa misoginia do personagem que de fato tem um pouco no filme e a sugestão homoerótica portanto só que há um detalhe que é fundamental também levar em consideração que assiste de deuses e monstros lembra disso talvez o Luiz Nazário tenha lembrado mas enfim não interessou ele falar nesse momento nesse livro que é o fato de que James Wade também era gay eu digo também porque há quem diga que o ator principal do filme que faz o doutor Frankenstein era fato é que não é importante isso em si mas há um do ponto de vista do diretor é porque o diretor portanto está manipulando uma série de relações que passam também pela própria experiência dele agora como tudo isso era muito interditado na Hollywood da época então naturalmente que há até um receio e provavelmente muita interferência dos produtores no sentido de evitar que James Wade fizesse o que ele acaba fazendo escapulindo pelo lado através da noiva de Frankenstein que aí sim é um filme completamente camp completamente queer tanto é que a noiva de Frankenstein é citado constantemente como um filme exemplo de uma postura queer a criatura no livro de Shelley é dotada de inteligência e razão ela reflete pondera argumenta e no filme James Wade a sua única linguagem a violência ele só começa a falar na continuação quando chega a noiva de Frankenstein aí James Wade resolve botar o monstro falante ele aprende a falar na história de Mary Shelley ele também aprende ele aprende com os homens é meio um Caspar Hauser a história da Mary Shelley antes de converter se ao mal a criatura salva uma criança do afogamento no romance de Mary Shelley também tenta faltar salvar no filme né mas aí ele acaba inadvertidamente ou propositalmente afogando a criança quer dizer há todo um jogo ali na cena em que ele assusta-se com alguma coisa que eu não me lembro mais do que era e acaba atirando a criança matando a criança que é justamente o detonador que aí o pai da criança acha a criança morta leva pra vila e aí isso causa a revolta de toda a população e todo mundo sai de tocha atrás do monstro no romance a criatura mata a noiva do cientista e no filme é que ela não consegue matar a noiva porque tem que ter o casal final no final a caça a criatura é um assunto pessoal do Cadu a caça a criatura é um assunto coletivo da aldeia né e o que também é interessante observar sobretudo no que isso gera pra continuações posteriores por exemplo nos filmes de Drácula eu não mencionei aqui mas aí você tem um novo ciclo de revivescência dos filmes de terror quando a Universal já tinha abandonado completamente por causa da televisão isso revive na Inglaterra através de uma produtora inglesa chamada Hammer Films que começa de novo também com o mesmo esquema da Universal eles fazem um Drácula que é um famoso Drácula com os dois grandes atores Christopher Lee e Peter Cushing Peter Cushing fazendo Van Helsing e Christopher Lee fazendo Drácula eu vou falar mais disso quando eu falar dos vampiros aqui num próximo monstruário mas a sequência na sequência a Hammer poucos anos depois de fazer em 58 eles fazem o Drácula o horror de Drácula e aí depois uns anos depois acho que 59 ou 59 por aí ou 57 horror de Drácula 59 esse e outro eles fazem o Frankenstein com Peter Cushing e eles então tem inclusive que ter cuidado porque a Universal se tornou dona desse layout do Frankenstein da máscara do Frankenstein e tal eles temiam processos depois aí acaba isso mudando e o que eu queria dizer é que assim nos filmes de Drácula da Hammer muitas vezes tem essa aldeia em algum lugar perdido da Europa na Transilvânia e lá os aldeões tem medo os aldeões tem medo da figura do conde Drácula que mora no castelo então tem toda uma sugestão também que depois Kafka também vai explorar depois não claro muito antes mas Kafka também vai explorar vários outros autores explorarão que é essa questão do poder do senhor feudal que oprime os seus súditos em uma determinada aldeia até que eles se rebelam porque encontram um meio de enfrentar o monstro que os oprime depois o criador morre de desgosto e a criatura comovida promete suicidar-se porque o criador tenta conversar com a criatura que foge lá para o Polo Norte ele encontra-se com ela no Polo Norte isso no romance é uma cena extraordinária no meio das geleiras e no filme a criatura é linchada e o casal reface com a esperança de ter muitos filhos e essa é a opção que venceu que acaba sendo a opção que acabou dando certo na história nas histórias posteriores de Frankenstein já me aproximando da conclusão queria citar mais algumas coisas aqui que são bibliografias interessantes sobre Frankenstein então por exemplo num outro livro também organizado pelo Lisley Nascimento na mesma UFMG juntamente com Júlio Gé um livro chamado Da Fabricação de Monstros você tem um capítulo do Júlio Gé justamente a questão da curiosidade no Frankenstein então Frankenstein tem gerado muita motivação para pesquisa esse é um livro que eu ainda não devorei ele da editora da UFMG muito interessante da fabricação dos monstros como que se constrói um pouco na linha do que a gente está falando aqui também uma pessoa que eu conheci de passagem esse autor aqui que escreveu um livro muito interessante Leandro Gaffo esse já é lá de Curitiba escreveu um livro chamado De Ulisses a Frankenstein ou do Confronto com a Natureza Exterior a Dominação da Natureza Interior o livro foi publicado em São Paulo mas se não me engano pode ser que eu esteja enganado o autor na verdade vem de Curitiba está aqui a capa do livro que eu gosto muito é um quadro de luz sugerindo a cabeça do Frankenstein de Ulisses a Frankenstein o nome do texto é é um doutorado no curso de filosofia da Universidade de São Paulo uma discussão sobre Frankenstein naquele livro que eu já citei aqui várias vezes o Profoundly Disturbing eu também encontrei alguma uma referência justamente ao monstro do Frankenstein da Hammer que é a maldição de Frankenstein né a maldição de Frankenstein é o nome The Castle of Frankenstein é o nome do filme que o Christopher Lee está aqui fazendo o papel de Frankenstein como vocês podem ver totalmente diferente da configuração do Universal e eles comentam aqui sobre todas as peripécias que cercaram esse filme que foi um dos filmes mais importantes feitos pelo Peter Cushing né esse ator que junto com Christopher Lee fez diversos filmes também de Drácula né bom e é claro há uma infinidade de livros sobre Frankenstein eu já selecionei um aqui que foi um achado também da Susan Tyler Hitchcock esse livro aqui chama-se Frankenstein não está traduzido em português esse livro tem uma narrativa minuciosa sobre olha aqui olha aqui as geleiras onde finalmente o Dr. Frankenstein Dr. Victor Frankenstein vai encontrar-se com isso é a ilustração original do livro vai se encontrar com o monstro né e o monstro e o monstro reclama de não ter sido reconhecido pelo seu criador né então o monstro é uma criatura amargurada né mais ou menos na linha daquilo que acontece também no Blade Runner né não é à toa a gente volta a esse assunto depois quando a gente falar de autômatos e tudo mais mas esse livro da Susan e o nome dela é muito interessante Susan Tyler Hitchcock é o nome dela é uma história cultural do Frankenstein né Susan Tyler Hitchcock muito bom e é um livro muito interessante muito erudito né e muito detalhado sobre todas as possíveis adaptações faz o mesmo caminho que a revista lá só que de forma bem mais completa fala por exemplo sobre toda a Pulp Fiction baseada no monstro de Frankenstein sobre as adaptações que isso tem depois no cinema na televisão né o uso que isso que a importância que isso tem né até mesmo Marshall McLuhan falou de Frankenstein portanto né e a gente falou aqui da tipologia dos monstros que eu sempre cito aqui do Jeffrey Jerome Cohen que está nesse livro aqui da tipologia dos monstros praticamente todos os todos os tipos que todas as teses que Jeffrey Jerome Cohen apresenta em relação a Frankenstein são pertinentes ao monstro então eu tive uma certa dificuldade de enquadrá-lo em uma tese específica porque vejam só a tese 1 do Jeffrey Jerome Cohen é que o corpo do monstro é um corpo cultural a gente acabou de ver isso com a Susan Hitchcock aqui né depois o monstro sempre escapa o monstro de Frankenstein é o monstro mais longevo de todos como a gente já viu ainda agora né ele escapou né da morte o filme a noiva de Frankenstein começa lá com a vila Dorati né com o Lord Byron o Persibice Shelley a Mary Shelley mas depois você tem a narrativa da Mary Shelley e a narrativa da Mary Shelley vai contando teve um incêndio no moinho e tal e aí o filme começa a explicar como é que o monstro voltou aquele incêndio que fizeram no moinho que o monstro teria morrido ele não morre ele consegue se salvar e aí ele volta né e aí ele volta e volta e volta até no caso por exemplo da continuação da Hammer dos filmes de Frankenstein que eles adotaram o mesmo modelo da continuação do filme o monstro voltando no filme seguinte né no caso da Hammer eles nem explicam né quando o monstro volta num outro filme de Frankenstein o 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 faz ele volta ele volta assim como se nada tivesse acontecido como se já não já não tivesse havido o monstro anteriormente né então o Frankenstein é é é um monstro que sempre escapa sempre né depois a tese 3 o monstro é o arauto da crise das categorias é lógico né o Frankenstein é humano e não humano simultaneamente né ele fala aqui inclusive as demasiadamente precisas leis da natureza tais como estabelecidas pela ciência são alegremente violadas pela estranha composição do corpo do monstro uma categoria mista o monstro reside a qualquer resiste perdão a qualquer classificação construída com base em uma hierarquia ou em uma oposição meramente binária exigindo é em vez disso um sistema que permita a polifonia a reação mista diferença na mesmidade repulsão e atração e a resistência e integração que permita aquilo que Rogel em 1988 chamou de um jogo mais profundo de diferenças um polimorfismo não binário na base da natureza humana né então a imprevisibilidade do monstro é aquilo que nos fascina né toda essa tese né da do monstro como sendo o arauto da crise das categorias cabe totalmente né depois a tese quatro o monstro mora nos portões da diferença eu acho que nem preciso explicar né é é claro que ele vai para as questões também que tem que ver com os preconceitos e tal mas ao final nessa questão da diferença ele fala assim é um revelar que a diferença é arbitrária e flutuante que ela é mutável antes que essencial o monstro ameaça destruir não apenas os membros individuais de uma sociedade mas o próprio aparato cultural por meio do qual a individualidade é constituída e permitida quer dizer a presença do monstro de Frankenstein naquele seja o núcleo familiar seja o núcleo pessoal dele enfim a presença do monstro é cria uma situação de dubiedade sobre a possibilidade daquelas existências inclusive daquele contrato social estabelecido daquela forma afinal de contas nos filmes o doutor Frankenstein é auxiliado por uma criatura que já é já mora nos portões da diferença e que já é uma importação de uma outra história de mistério que é o Notre Dame de Paris ou seja aquela história do corcundo por ser um corpo ao longo do qual a diferença tem sido repetidamente escrita o monstro como a criatura de Frankenstein ele próprio fala isso o Jeffrey Jerome Coy aquela combinação de estranhos pedaços somáticos costurados a partir de uma comunidade de cadáveres busca seu autor para exigir sua razão de ser e para servir de testemunha ao fato de que ele poderia ter sido construído como um outro e lembro a vocês que o personagem vivido pelo Rutger Hauer no Blade Runner também vai procurar o seu criador para reclamar porque ele só pode viver quatro meses quatro anos perdão e não pode viver uma vida inteira sendo ele tão perfeitamente humano Godzilla esmagou Tóquio Girard liberam aqui para fragmentar a delicada matriz de sistemas relacionais que unem todo o corpo privado ao mundo público ele está falando aqui do Godzilla que também é um outro tipo de monstro que vai estar em outra conversa nossa aqui a tese 5 o monstro policia as fronteiras do possível evidentemente o Frankenstein ele policia a fronteira da natureza essas fronteiras a fronteira que não pode ou não deve ser cruzada que é a fronteira da natureza depois a tese 6 deixa eu ver se tem mais o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo épocas de carnaval diz ele marginalizam temporariamente monstruoso mas ao mesmo tempo concedem nenhum domínio seguro de expressão e ludicidade então no Halloween o Frankenstein é predominante e não é só o monstro o monstro Frankenstein não está só presente no Halloween eu me lembro quando eu era criança ainda no carnaval lá dos anos 60 que uma das máscaras já predominantes nessa época era a máscara de Frankenstein pode observar isso máscara de Frankenstein é um sucesso em qualquer carnaval eu tive durante anos uma máscara fuleira de Frankenstein porque é realmente é uma das máscaras preferidas a personagem é uma das personagens preferidas e depois a tese 7 o monstro está situado no limiar do tornar-se Frankenstein sempre pode virar pode vir novamente pode devir novamente ele não é um transformador não é uma metamorfose do tipo da doutor Jack o Mr. Hyde a gente já falou disso antes aqui é um outro tipo ele não está insulado dentro do corpo do infeliz amaldiçoado como no lobisomem e nem tampouco é uma potencialidade que pode vir à tona o mal que está por dentro do corpo do outro ele é um mal estrojetado sobre a forma de um outro ser criado a imagem e semelhança do primeiro quer dizer ele é a metáfora cristã judaico-cristã por excelência e por isso ele é tão importante porque ele é efetivamente aquela aquela das metáforas a mais a mais cabal né talvez ou das mais cabais metáforas se a gente descontar aí também a criatura do vampiro mas é uma das metáforas mais cabais dessa relação conflituosa de admiração e de entusiasmo e ao mesmo tempo de terror que a gente tem com os monstros esse foi o monstruário de hoje espero vocês daqui a 15 dias com mais uma conversa sobre os monstros que nos apavoram aqui no monstruário obrigado e até a próxima tchau